Fica aí porra, fica aí porra, fica aí porra, fica aí porra Calma rapaz, calma Fica aí que a gente, estamos aí, estamos aí Fica 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 aí lá em Barra dos Coqueiros. Então, o Olímpico vem com força máxima. Tem aí, eu tô observando aqui, o Jusimar, né? Tem também o nosso simpático, simpático ali, o 10, meu querido Vulcão. É, teve uma mudança na camisa aí, né? Teve uma mudança, teve mudanças aí, viu? É, no caso, Jubinha, Tacua, 8, e Bruninho, a 10, é isso? Com certeza, absoluta. Agora sim, né? Mudando aí, nosso amigo da produção ali do Olímpico, o nosso amigo Gordo, já corrigindo pra gente, e já corrigido, né, Vulcão? Já corrigido, né? Até estranhei, porque Bruninho jogou cada 10 na outra, na última partida. E um baita jogador, o Jusimar, né? O Jubinha, camisa número 8, capitão da equipe, como também, vale ressaltar, o Bruninho, que é um baita jogador e promete muito. E eu observo aqui também, meu querido Vulcão e amigos, é que o Adilson, Adilson, goleiro, capitão da equipe do Barra, fez também, em tempos passados, né, parte do nosso Olímpico, sabia dessa, irmão? E foi, Bebeto Oliveira, rapaz, sabendo aqui agora, Bebeto. Isso mesmo, olha, o grandalhão, né, número 12, Adilson, ele que já jogou também no nosso Olímpico, e hoje defende as cores verde, todo verde, e da telhas brancas, a equipe da Barra. Adilson, aquele abraço, grande goleirão, da equipe da Barra dos Coquês. O Olímpico, com camisetas aí, azuis, com detalhes brancos, e meões, perdão, meões, toda azul, toda azul, toda azul, toda azul, toda azul, tá igual o submarino azul, tá todo azulzinho. Gosta, é linda, linda a camisa do dragão, viu, Bebeto Oliveira? Com certeza, me saluta, mandar um forte abraço ao nosso amigo Bosquinho, presidente da equipe do Olímpico, marcando presença no estádio, com a torcida do Olímpico, em massa. Alô, Hugo, tá aí, né, quarto árbitro de mais uma vez, aí, Hugo, nosso amigão aí, de Cristinápolis, mandando aquele abraço aqui, a Tui Candeira, rapaz, Sandriele prestigiando, viu, é, o filho e o Olímpico, valeu. É, o papai, né, em casa, assistindo, ou seja, de camarote, alô, Tui Candeira, minha filha Sandriele, aquele abraço, viu, forte abraço. É isso mesmo, Bebeto Oliveira, mandando aquele abraço à galera, galera, vai compartilhando nossa live, se inscreve em nosso canal, e vai soltando o like, aqui o like, alô, galera, vai começar o jogão, viu. Papeando daqui a pouquinho conosco, ele, Bosquinho, presidente do Olímpico, você volta, Bosquinho, no segundo tempo, papear com você, viu, porque a equipe do Olímpico tá brilhando, tá voando na competição, e parabéns, viu, e vai começar, Vulcão, paixão de brasileiro, futebol aqui no Sozão, a jaula do dragão, de um lado a equipe do Olímpico, do outro a equipe da Barra, e quando ele apitar, começa, começa o que todos estão aguardando, futebol, paixão de brasileiro, Vulcão. Saída de bola com a equipe do Barra, Pablo Bola, autoriza o juizão, a bola trabalhada mais atrás, Léo Bibi, ele domina, trabalha na direita, a bola vem no meio, vem trabalhar da equipe do Barra, a bola trabalha na direita, lá vem a equipe do Barra, a bola na frente, é com o Pato, ele deu o tapa, lá vem o Pato, na ponta direita, bota na frente, vem na marcação, lá vem Davi, dá o bote, dá o bote ali, o Luciano da Beto Oliveira. Parou o Paran da Arbitragem, marcando falta para a equipe da Barra dos Coqueiros, que até então o Vulcão deixa os fogos parar, e a gente continua a nossa narrativa. É Bebeto Oliveira, falta a favor da equipe da Barra, Bebeto, falta ali a favor da Barra, por enquanto está lá, 0x0, comecinho do, comecinho do primeiro tempo, Bebeto Oliveira, na cobrança está Matheus Petrolina. Vai chover na área da equipe do Olímpico, mas a arbitragem está lá, estendido um corpo no chão, e a atleta da equipe do Barra, a arbitragem, em nome dele, é o Diego Messias, conversa com o atleta, olha de perto a situação, e daqui a pouquinho o Vulcão, com certeza vai autorizar, falta perigosa para a equipe do Barra dos Coqueiros, que até então no placar, perde por 3x0, ou seja, primeiro jogo lá, em Barra dos Coqueiros, mas até então, aqui, primeiro tempo, 0x0. É Bebeto Oliveira, 0x0 na cobrança, está Matheus Petrolina ali na bola, o pato que estava caído, já acabou de levantar, por enquanto o jogo começou agora, 0x0, mandar aquele abraço a toda a galera, junto com a gente, junto com o Kingspots, e NN, rapaz, é, falta a favor da equipe, da Barra, Barra na cobrança, Matheus Petrolina na bola, lá vem Petrolina, vai na cobrança, lá vem a equipe da Barra, por enquanto 0x0, galera, Matheus Petrolina na bola, já foi autorizado, lá vem Barra, cruzou na área, pega o goleirão Ítalo, segura firme, o goleirão do Olímpico, chegou ali a equipe da Barra, lá vem o Dragão, lá vem a equipe no contra-ataque, a bola está com ele, com o David na ponta direita, dominou, chega na marcação por ali, o Edson, Bebeto Oliveira. Isso mesmo, tentativa da equipe do Barra, goleiro Ítalo, segurou, não soltou a gorduchinha, e garantiu até então, 0x0, e vai chover na área do Olímpico, o perdão da equipe da Barra, quarto zagueiro na cobrança, Bucão. Vai na cobrança por ali, ele Luciano, lá vem o Dragão, Luciano, bola para o Olímpico, lá vem o Dragão da Zona Sul, com ele, com o Luciano, Luciano na bola, o goleirão Adilson, está lá preocupado, galera, lá vem a bola, está com o Bruninho, chega por ali, tira ali o Edson, por enquanto, está lá, 0x0, é lateral, escanteio Bebeto Oliveira. Escanteio não, lateral, a favor da equipe do Olímpico, já cobrado o Vulcão. A bola vem ali na frente da área, com ele, com o Neto, dominou, brigou, trabalhou, lado direito, tentando o Bruninho, tira por ali, a equipe da Barra, a bola sai, em lateral, lateral a favor da equipe, do Dragão da Zona Sul, nosso Olímpico, está lá, 0x0 no placar, 0x0, vai na bola, a equipe do Olímpico, ali o Diego, trabalhando o Bruninho, o Bruninho volta mais atrás, é no Jubinha, tentava no meio, a bola recuperada com o Barra, tirou por ali, ele, o zagueirão, o Davi, a bola vem no Bruninho, virou, está com ele com o David, David bola, cruza na área, a bola explode no zagueiro, Bruninho para fora, Bebeto Oliveira. Tentativa da equipe do Olímpico, de um lado, o David do outro lado, ele, Bruninho chutou, ela passou, o goleiro, a Dilson acompanhou, e garantiu até então, 0x0, o Vulcão, é o primeiro tempo em andamento, e os minutos, Bebeto? É rapaz, vamos lá para o jogo, saída de bola com ele, com a Dilson, a Dilson bola, já cobrou o tiro de meta, a bola recuperada com a equipe do Dragão, Davi na bola, já dá o tapa ali no meio, a bola vai brigar da equipe do Barra, cabeceou por ali, tirou o Gustavo, a bola trabalhada, a Jubinha tentou na frente, no Tioquinha, a bola recuperada, com ele com o Pato, Pato na bola, lá vem a equipe da Barra, dá o tapa lá na frente, a bola recuperada com o Luciano, lá vem a equipe do Dragão, Luciano bola, trabalhou na esquerda com ele, com o Tioquinha, o Tioquinha dominou, ele levanta a cabeça para o garoto, passou no meio de dois, trabalhou mais atrás, a bola está com ele, com o Geovane e Bebeto Oliveira. Parou, parando a arbitragem, marcando falta, falta me parece para a equipe do Olímpico, já cobrada, Vulcão? Já cobrada, lá vem o Dragão, a bola buscar aqui no David, na puta direita, briga por ali, Davi rasgou, a equipe da Barra, a bola no meio com ele, com o Bruninho, Bruninho na bola, já trabalhou, buscou no meio, vem com ele com o Pedro, buscou com o Jubinha, a bola explodiu, dá ali na marcação, mas brigada por ali, lá vem a equipe da Barra, Bebeto. Falta, falta para a equipe da Barra, camiseta do meu 10, foi ao chão e a arbitragem marcou, parando a jogada, falta a favor da equipe da Barra, na cobrança, 4 Felipe. Na cobrança, lá vem a equipe da Barra, é com ele, deixou com o Davi, ele cruzou na área, sai que é seu goleirão, Ítalo, pega o goleirão do Dragão, lá vem o Tulo na bola, já tava buscando aqui no David, cortou por ali ele, Davi, a bola sobrou no meio, que a equipe da Barra tentou por ali, tentava por ali o Matheus Petrolina, brigou, recuperou, Diego vem na marcação, lá vem Matheus Petrolina na bola, trabalhou no meio, vem com ele com o Pedro, lá vem o Olímpico, a bola vem no Bruninho, ele dominou, segurou, gingou, opa. Parou, parando, já cobrado, falta para a equipe do Olímpico, primeiro tempo em andamento, quem tem confere, quem não tem fica sabendo, Olímpico, tem zero, Barra, também tem zero, Bebeto Oliveira, é galera, falta a favor da equipe do Olímpico, ele com o Bruninho, ele já virou lá na esquerda, com ele com o Luciano, Luciano na bola dominou, Pedro vem para receber, a bola está com ele, com o Pedro dominou, lá vem Pedro bola, trabalhando no meio, Jubinha, volta mais atrás, a bola está com ele, com o Giovani, opa rapaz, bola perigosa, recuperou o Barra, lá vem Barra, estava em posição irregular, o Edson por ali, Bebeto Oliveira. É rapaz, tentativa da equipe do Barra, ou seja, chegando aí ao seu primeiro gol, a equipe do Olímpico vacilou, com o seu setor defensivo, agradecendo até então, o que seria o primeiro gol do Barra, mas continua, primeiro tempo, 0 a 0 Vulcão. 0 a 0, lá vem o Dragão, a bola está com ele, com o Giovani, trabalhou por ali no meio, com ele com o David, David na bola dominou, brigou, a bola recuperada, lá vem a equipe do Barra, trabalhou no meio, vem com ele com o Pablo, Pablo na bola, pode bater, daí a bola saiu, espirrada nas mãos do goleirão, Italo Bebeto. A equipe do Barra, todo instante, chegando aí, ou seja, o seu primeiro gol, tentando, mais do que nunca, abriu o placar, tentando o Sozão, Olímpico se defende, e continua, lá em cá, Vulcão, 0 a 0. 0 a 0, lá vem a equipe da Barra, a bola brigada lá na frente, vai brigar também com ele, com o Pato, ele tentou o cabeceio, tira por ali, o Guilherme tentou a bola desviada, vai saindo em lateral, para a equipe da Barra, por ali, viu Bebeto Oliveira? Isso mesmo, mandando um forte abraço, e um salve, ao nosso amigo Tonho do Jipe, aquele abraço e família. Que está curtindo a gente aqui, viu rapaz, aí o Juizão parece que pegou falta, para a equipe do Olímpico, a bola trabalhada mais atrás, está com ele, com o Geovane, com o Davi na verdade, Davi na bola, trabalha mais atrás, vem com ele com o Ítalo, já virou, aqui na direita, a bola vem com ele com o Geovane, vem na bola por ali, ele trabalhando, buscando com ele, com o Diego, Diego na bola, Bebeto Oliveira, lateral a favor da equipe da Barra, na barra na bola, a bola trabalhada no meio, vem brigando por ali, tentou mais uma vez, com ele com o Matheus Petrolina, a bola recuperada com o Olímpico, está com ele, é Jubinha na bola, é clássico, é bom, é craque de bola, ele dominou, gingou, girou pelo meio por ali, a bola trabalhada mais atrás, lá vem a equipe do Dragão, Bebeto Oliveira. Isso mesmo, firme e forte no seu contra-ataque, diga-se de passagem, atenta tudo, Chiquinho na bola, pede a falta, a arbitragem não marca, agora sim, lateral o vulcão, lateral para a equipe da Barra, tem uma mudança aqui na numeração, Giovani taca 4, e o Davi com a 3, Bebeto Oliveira, lá vem a equipe da Barra, lá vem a Barra, a bola vai brigando por ali, vai para cima, e com toda a bola na área, pega nas mãos do goleirão Ítalo, Bebeto. Já corrigido, já falado, e você é o cara, irmão, você é o vulcão de Itabaianinha, e no King Sport é assim, ao vivo e a cores, para o Brasil e para o mundo, Olímpico 0, Barra também 0, Série A2 do Sérgio Pano. Série A2 do Sérgio Pano, mandando aquele abraço a toda a galera de Itabaianinha, toda a torcida do nosso dragão. A bola está com ele com o Giovani, trabalhando mais atrás com o goleirão Ítalo, Ítalo bola, trabalha, busca aqui na direita, com ele com o Davi, Davi na bola, dominou por ali, vai encarar a marcação, lá vem o zagueirão, vai para cima ali o Davi, ele vai para cima do Matheus Petrolina, carregou, já dá o tapa lá na frente, buscando com ele com o Tiquinho, Tiquinho vai apostar a corrida ali com o Pato, ele dominou, segurou, botou na grama, ainda é Tiquinho na bola, chega por ali, ele vem encarar a marcação do Gustavo, a bola na frente, tentou no Neto Bebeto. Isso mesmo, tentativa da equipe do Olímpico, Neto, ou seja, não acreditou, não foi na bola, e goleiro Adilson ficou catando, e até então segurando, 0 a 0. 0 a 0, dominou mal ali o Matheus Petrolina, lá vem o dragão, a bola está com ele com o David, David na bola, passou ali o Diego, ele trabalhou no meio, buscou no Bruninho, a bola vai forte demais, recupera Pabllo, ele trabalha mais atrás, lá vem a equipe da Barra, solta a pancada ali o Davi, a bola vem na frente, ele buscava ali no Edson, ajeitou o Matheus Petrolina, vem com o Edson mais uma vez, ele dominou Edson, a bola vai para cima do Davi, Matheus Petrolina devolveu, lá vem a equipe da Barra, chega a Giovanni Rasga, Bebeto Oliveira. Chegou, chegando, ou seja, a zaga do Olímpico, Giovanni não quis conversa, porque o jogo é para campeonato, e bola foi para o mato, até então, 0 a 0, lateral, já já cobrado, Barra, Matheus Petrolina na bola, lá vem a Barra, a bola brigada lá na frente, ele buscou ali com ele, a bola vem trabalhada, lá vem Edson, bola, ele carregou Edson, fez fita, vai para cima do Davi, a bola esporte nele, escanteio Bebeto Oliveira, lá vem Barra. Lá vem a equipe da Barra, que não se intimida, até então, com o Olímpico jogando nos seus domínios, até então, lá na Barra, para quem não sabe, 3 a 0, Olímpico, e aqui segue, primeiro tempo, escanteio Barra, 0 a 0. 0 a 0, lá vem Barra, a galera vem com tudo Barra, na cobrança, tá com ele com Pato, Pato na bola, goleirão Italo, tá lá preocupado, lá vem Barra por enquanto, tá lá galera, 0 a 0, primeiro tempo de jogo, aqui no estádio Solzão, a jaula do Dragão, a bola cruzada na área, lá vem Barra, tira dali o Luciano, foi falta Bebeto Oliveira. Falta sim, marcou a arbitragem, legal, ou seja, a favor da equipe do Olímpico, Itos na bola, o goleirão da equipe do Olímpico, continua, primeiro tempo, 0 a 0, Vulcão. Mandar aquele abraço a toda a galera que está curtindo a gente direto de casa, solta aquele like, se inscreve em nosso canal, compartilha galera, chama a galera para se inscrever em nosso canal, King Sports e NN galera, vamos na meta de 2 mil inscritos, conto, conto, com a inscrição de vocês e o like de vocês galera, lá vem ele, Giovanni Bola, já trabalhando na esquerda, buscando com ele com o Luciano, ele dominou, Jubinha se aproxima por ali, a bola trabalhada mais atrás com ele, com o Giovanni Bola, lá vem a equipe do Dragão, lá vem o Olímpico, o Bruninho está ali pelo meio, ele trabalha a busca aqui na direita, com ele com o Davi, lá no campo de defesa, lá vem o Dragão, Davi na bola, já trabalhando, buscando com ele com o Bruninho, o Bruninho na bola, a bola explodiu, explode ali no Edson, a bola brigada, lá vem Elisso, brigou Davi, bota na frente, Edson brigou, Davi na bola, segurou por ali, brigou lá vem a equipe do Barra, tentava por ali o Pablo, rasga Giovanni, a bola cá na frente, vai brigando ali o Zagueirão, vai chegando ali o Felipe, Zaca Bebeto, Juizão pegou a falta, posição irregular, lá vem a equipe da Barra, a bola trabalhada no meio com ele, com o Léo Bebi, Léo Bebi na bola, trabalhou, ele devolveu, vem buscando com ele com o Guilherme, Guilherme na bola, já dá pancada lá na frente, a bola recuperada com o Olímpico, com ele com o Giovanni, busca na esquerda, com ele com o Luciano, Luciano domina na bola, por ali se aproxima ali o Jubinha, ele dominou, pisou na bola, trabalha mais atrás, com ele com o Giovanni, Bebeto Oliveira. América e Maruinense, até então, América de Pedrinhas, 1 a 0. Ah rapaz, o América aprontando, rapaz, lá vem a equipe do Dragão, a bola está com ele, com o Bruninho, Bruninho na bola, buscando o coelho, com o Jubinha, voltou com o Bruninho, daí Bruninho, para fora, tentando e muito longe, o 10 do Dragão Bebeto. Isso mesmo, aos 12 minutos, no primeiro tempo, Bruninho chutou, ela passou, a Dilça acompanhou, e até então, 0 a 0, Vulcão. 0 a 0, galera, o Dragão da Zona Sul, é o Olímpico de Itabaianinha em campo, é a parceria do King Sports e NN, junto com o Olímpico de Itabaianinha, cobertura total do nosso Dragão, aqui na jaula do Dragão, lá vem a equipe da Barra, bola na frente, tentava por ali, ele buscava na frente com o Michael, a bola vem com o goleirão Ítalo, entrando a bola por ali, ele levanta a cabeça, segura a bola por ali, Ítalo, por enquanto está lá, galera, 0 a 0 no placar, 0 a 0 no placar, a bola vem com ele, com o Davi, domina aqui na direita, Davi, bola, lá vem o Dragão, a bola na frente, buscava no Bruninho, já recuperou por ali, o Léo Bibi, ele dominou, lá vem a equipe da Barra, por enquanto está lá, galera, 0 a 0, primeiro tempo de jogo, a bola buscada mais atrás, a Barra já trabalha, busca com ele, com o Davi, Davi na bola dominou, chega ali, David na marcação, recuperou David, ele pisa na bola, trabalha mais atrás, a bola com ele, com o Bruninho, voltou mais atrás ainda, com ele com o Davi, trabalhando no meio, com ele com o Pedro, Pedro na bola, levanta a cabeça, já virando, buscando com ele, com o Luciano, Luciano na bola, lá vem a equipe do Dragão, Luciano, cabe o chute, o Luciano, daí Luciano, para fora, Bebeto Oliveira, Luciano do Olímpico, chutou, adilço, o goleiro da Barra, acompanhou e assustou, até então, continua, primeiro temperamento, chega aos 15 minutos, 0 a 0, Vulcão, 0 a 0, a bola está com a equipe, da Barra, Guilherme bola por ali, ele já trabalhou, o Pato buscou lá na frente, tentava no Michel, sofre a falta por ali, falta a favor da equipe da Barra, Pato bola, Bebeto Oliveira, isso mesmo, a arbitragem conversa ali com a equipe do Olímpico, conversa também com a equipe da Barra, mas uma coisa certa, falta, falta a Barra bola, continua, 0 a 0, 0 a 0, lá vem a equipe da Barra, bola trabalhada lá na frente do Michel, recuperou o Luciano, recupera a equipe da Barra, já dá o tapa na frente do Gustavo, ele buscou na frente com ele com o Michel, cruzou na área, lá vem a Barra, a bola sobrou, é com ele com o Matheus, tentou o Matheus, patrola e na Puralite do Dragão, a bola buscada, Brunil, tentou evitar a saída de bola, é lateral a favor da Barra, Matheus Petrolina, bola, Bebeto Oliveira, isso mesmo, vulcão já cobrado, lateral a favor da Barra, Barra bola, 0 a 0, 0 a 0, agora está com o Leobibi, trabalhou no meio, lá vem a equipe da Barra, tentava por ali o Gustavo, tranquilão com ele, com o Ítalo, por enquanto, 0 a 0, Bebeto Oliveira, verdade, um bom jogo, diga-se de passagem, um placar magro até então, mas a equipe da Barra, está bem na partida, como também o Olímpico, e claro, com certeza, acredito eu, que já já, para a alegria da galera, sai o gol, porque gol é festa, e aqui não é diferente, viu? Sofreu a falta, aqui o Jubinha, o Gustavo fez a falta nele, falta a favor do Dragão, falta a favor do Olímpico, Jubinha, trabalhou mais atrás com ele, com o Davi, ele busca mais atrás, com o goleirão Ito, que goleiro o Olímpico contratou, goleiraço Bebeto Oliveira. É rapaz, e tem um reserva altura também, viu meu irmão? Grandes goleiros, nosso Olímpico aí contratou, mande um alô, a Tonho do Jipe, aquele abraço Tonho, Bebeto Oliveira já falou dele aqui, hein rapaz? Tonho do Jipe, família, aquele abraço, veio um forte abraço, grande Tonho do Jipe, família, é você, que está do outro lado da telinha, aquele forte abraço, e um salve, salve especial. Mandando aquele abraço a toda a galera, que está curtindo a nossa transmissão, Kings Pós e NN, a galera vai lá, se inscreve, dá o like no nosso canal, ajuda nosso canal, vamos chegar aos dois mil inscritos, Bebeto Oliveira, lá vem Italo na bola, trabalhando, buscando com ele, com o Geovane, ele dominou, já dá o tapa, busca na frente, a bola com ele, com o Tiquinho, já trabalhou lá na esquerda, buscando com ele, com o Luciano, Luciano dominou, a bola vem, que era a marcação, que o Choupo justurou pelo meio, a bola vem com ele, com o Neto devolveu o Luciano, pode fazer Luciano, para fora, para fora o chute do Luciano, Bebeto. Mais uma tentativa do Dragão, o Olímpico, essa aí passou, Adilson acompanhou, e um forte chute dele, Luciano, camiseta de número 6, da equipe do Olímpico, até então, 0x0, Bucão, em Porto da Folha, Guarami, e Carmópolis, Carmópolis, 1x0, 1x0, Carmópolis, já sabe quem está saindo classificado lá, Bebeto Oliveira, pega a informação para a gente, viu rapaz. Até então, terminando assim, o Carmópolis, porque o primeiro jogo foi 0x0. Isso, complicou aí para a equipe, é o Guarani, é isso Bebeto Oliveira? Guarani, Porto da Folha e Carmópolis. É, complicou aí para o Guarani, lá vem a equipe do Dragão, Neto vai apertar na marcação por ali, tira o barra, a bola brigada, David, pitava por ali, o Felipe Zaga, a bola de desvio vai saindo, tiro de meta, barra Bebeto. E segunda-feira, pode até acontecer em um sorteio, pode, pode, Olímpico enfrentar, ou Guarani, ou Carmópolis, viu irmão? Bebeto Oliveira, é, o Olímpico decide em casa, é o sorteio do Mano também. Acredito eu, Vulcão, que no sorteio, como Olímpico teve vantagem, acredito sim, que é a favor do nosso Olímpico, viu? É Bebeto Oliveira, então vamos lá, né, vamos lá. Galera ligadaça direto do nosso canal no YouTube, jogando o nosso Dragão da Zona Sul, Olímpico de Itabaianinha, a parceria do Dragão com o King Sports, a bola é com o Neto, em profundidade, ele dominou, evitou a saída de bola, Neto na bola, segurou, trabalhou mais atrás, tá com ele com o David, David na bola, vai encarar a marcação, trabalhou com ele com o Bruninho, devolveu no David, na frente, vai forte demais, tentava o Dragão Bebeto. Tabela boa e simpática, Bruninho e Neto, Neto e Bruninho não deu certo até então, bola foi forte, Neto não alcançou, e até então, ele, a Dilso, agradeceu, e continua, 0x0, primeiro tempo em andamento. 0x0, galera, tiro de meta a favor da equipe da Barra, a Dilso, bola, goleiro, mandando aquele abraço a toda a galera que tá entrando no nosso canal, King Sports de NN, né, galera, vai lá, se inscreve, e solta o like, galera, entra no nosso chat aí também, faz perguntas, rapaz, Bebeto Oliveira tá aqui, prontinho, prontinho pra responder, lá vem o Dragão, o Luciano recuperou, tentou ali no Bruninho, sobe por ali, falta em cima do Gustavo Bebeto Oliveira. Gustavo foi o chão, a arbitragem parou, parando e marcando, falta a favor da equipe da Barra, já já na cobrança, porque tá parada até então, a jogada, a arbitragem disse, deixa que eu apito, e aí sim, eu autorizo, barra bola. É, falta a favor da equipe da Barra, já foi autorizado, a bola jogada na frente, buscava no Edson, cortou por ali o Davi, a bola sobrou com ele, com o Jubinha, Jubinha na bola, trabalha a busca aqui no meio, com ele com o David, David dominou, lá vem a mano contra-ataca, o Dragão buscou no Bruninho, o Bruninho dominou, segurou, voltou no meio, tá com o Jubinha, botou na frente, ele passou ali pelo Guilherme, Jubinha a bola tentava no Neto, a bola explodiu no meio do caminho, explodiu no Gustavo, vai sobrou lá na ponta esquerda, com ele com o Chiquinho, Chiquinho a bola dominou, vai encarar a marcação, passou ali o Luciano, ele trabalha, busca no meio com ele com o Jubinha, Jubinha na bola dominou, segura a cabeça erguida, é o craque do Dragão, trabalhou a bola, dá o tapa, tentava no David, foi interceptado ali no meio, quem tirou por ali, parece foi o Guilherme, rapaz, Guilherme mesmo, lá vem a equipe do Olímpico, é com o Giovanni, trabalhou no meio com o Jubinha, tentou no Chiquinho, recuperou a equipe da Barra, com ele com o Pato, a bola trabalhada, buscou no meio, lá vem a equipe do Barra, a bola na frente no Edson, ele dá o tapa, buscando, vem com ele por ali, o Michael, Michael, para fora, tentava o Barra, chegou forte, Bebeto Oliveira, tentativa do Barra, como você falou, chegou firme e forte, goleiro Ito acompanhou, ela passou, e até então, garantindo 0 a 0, no primeiro tempo, a Jala do Dragão, o Sozão, diga-se de passagem, a equipe do Barra, é uma outra equipe hoje, viu, apesar que joga fora dos seus domínios, não se intimida com o Olímpico, e até então, 0 a 0, o Bucão, 0 a 0, lá vem o Dragão, a bola buscada com ele, com o Chiquinho lá na esquerda, tentava o domínio, a bola escapou, na marcação chegou ali o Pato, lateral a favor do Barra, por ali quem está, ele é Pato, Pato bola, mais atrás está por ali o Guilherme, ele já jogou lá na frente, ele buscava, tentava ali no Pablo, a bola recuperada com o Dragão, está com ele com o Chiquinho, ele buscou no meio, com ele com o Bruninho, o Bruninho dominou, voltou mais atrás, está com ele com o Jobinha, tentou a ligação direta, ele buscava ali no David, a bola vai brigada lá na frente, tentou ali o Davi, recorreu mais atrás, tranquilão com o goleirão Adilson, jogada com o seguinte, da equipe da Barra Bebeto. Verdade, diga-se de passagem, goleira Adilson, firme e forte na bola, atento a tudo, e o que me chama a atenção aqui, meu irmão, é que no Barra, tem uma moça que é, claro, massagista, viu irmão? É rapaz, nós já vimos aqui, equipes sem massagistas, viu Bebeto Oliveira? Que o do Dragão aí, trabalhando muito, viu? Verdade, e o que está também chamando a atenção, na tarde de hoje, é a Charanga, né rapaz? O torcedor do Olímpico, vem a campo, mas a Charanga, não veio hoje, viu? É, a torcida está vindo, vem, está enchendo aí, Bebeto Oliveira, o sol não ajuda, né? Mas a torcida chegou, lá vem o Dragão, a bola recuperada por ali, trabalhando ali na direita, buscando com ele, com o David, David dominou, acelerou, botou na frente, David, bola, rasga por ali, o Felipe Zaga, tira dali o zagueirão da equipe da Barra Bebeto. Felipe chegou, chegando, botando para a lateral, o lateral a favor da equipe do Olímpico, já já cobrado na cobrança, Diego, número 2. Diego, na cobrança, Bruninho chega por ali, na ponta direita, se movimenta ali o David, ali o Diego, já buscou na frente com ele, com o Neto, o Neto dominou, ajeitou mais atrás com ele, com o Jubinha, Jubinha na bola dominou, ele volta mais atrás, trabalhando com ele, com o David, zagueirão, rebude bola esse zagueiro do Dragão, volta mais atrás com ele, com o Giovani, já dá o tapa lá na frente, buscou no Tiquinho, Tiquinho vem na briga, recuperou a bola o Olímpico, a bola está com ele, com o Tiquinho, trabalhando mais atrás, a bola pelo meio com ele, com o Bruninho, tentou virar o jogo para o Luciano, a bola desviou, chegou ali o Pedro, recuperou, tentava no Luciano, tranquilão na bola, Guilherme deixou com o goleirão, Adilson que já sai jogando, ali no campo de defesa, com ele e com o Guilherme, ele já dá o tapa no meio, recuperou mais uma vez o Dragão, Pedro trabalhando com ele, com o Jubinha, voltou, aqui no meio está com ele, com o David, ele dominou, passou aqui na ponta direita, ali o Diego, o David em bola, ele segurou, protegeu, vem na marcação ali, implacável Gustavo, a bola está com ele, por ali lá vem o Dragão, está com o Jubinha, Jubinha na bola, volta mais atrás, a bola com ele, com o Giovanni, Giovanni dominou, já trabalha buscando o meio com ele, com o Pedro, Pedro na bola, dominou, gingou, girou, ele vai para cima, ele vai para cima do Guilherme, dá o tapa, rasgada ali, tira Felipe, a bola brigada, Luciano gira para a lateral, Bebeto. Isso mesmo, a tentativa do Olímpico, chegando aí o seu primeiro gol, até então, para a alegria da galera, querendo gritar gol, ele não veio, mas continua, 0 a 0, jogo bom, Laika. Lá vem a equipe da Barra com o Pablo, chegou por ali, Davi deu o bote, pabra o bola, de boa, cortou, pode fazer golaço, não, bola chegada na marcação, tira o dragão, a bola vai sobrar, dá lá vem o Olímpico, ele com o Pedro, trabalhou com ele, com o David, David bola dominou por ali, segura, opa, falta nele Bebeto. Falta a favor, a equipe do Olímpico, David foi ao chão, sem arbitragem, marcou falta, e o David perde cartão, mas a equipe do Barra, diga-se de passagem, está bem hoje, viu, Vucão? É, rapaz, o Olímpico, José Domingos, aquele abraço, José Domingos, o Cleitinho também, aquele abraço, e Rony César, uma mão, foi ligadaço com a gente, Bebeto Oliveira. Turma boa e simpática, aquele abraço, Vucão. Lá vem o Dragão, o Dragão da Zona Subola, recuperou a equipe da Barra, já dá o tapa, buscando o meio com ele, com o Pablo, Pablo dominou, Pedro vem na marcação, recuperou o Dragão, o Tiquinho, brigou ali, o Pablo recuperou, acelerou, lá vem a Barra, e estava ali o Pablo, Pablo, a bola vai sobrando aqui na esquerda, com ele, com o Matheus Petrolina, ele já virou lá na direita, buscando com ele, com o Ederson, ele dominou, pisa na bola, segurou na ponta direita, o Tiquinho vem na marcação, passou disparado ali o Pato, a bola no meio, lá vem Barra, para fora, Bebeto Oliveira, tentava por ali o Matheus Petrolina. Apesar, repito, do 3 a 0, que o Olímpico deu no Barra, no último jogo, na Barra dos Coqueiros, a equipe do Barra, está tentando, 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 fazer até então, o seu primeiro gol, a equipe do Olímpico, diga-se de passagem, até então, está irreconhecível, porque eu lhe pergunto, será que é o gramado, o Vulcão, que está fazendo esse efeito, porque até então, está castigado, viu? Bebeto Oliveira, e tem uma questão, o sol foi de lascar, a semana inteira, meu irmão, a gente que trabalha na rua, correndo na rua, se a gente sofrer, imagina o gramado, viu Bebeto? Lá vem a equipe do Dragão, Davi, trabalhou mais atrás, com ele, com o Ítalo, e tu na bola, dominou por ali, levanta a cabeça, trabalha Giovani, vem apertando o Edson, na marcação por ali, ele trabalhou, buscou na esquerda, com ele, com o Luciano, Luciano, bola domina, chega por ali, o Pablo na marcação, ele virou, bola perigosa, rapaz, a bola virada, Matheus Petrolina, recuperou, lá vem a equipe da Barra, Matheus Petrolina, trabalhou, é com ele, com o Michael, ele domina, Xepera ali, a bola vai sobrando, com o Matheus Petrolina, trabalhou no meio, lá vem a equipe da Barra, com o Davi, a bola trabalha na esquerda, com ele, mais uma vez, Michel na bola, a bola explode no Diego, para evitar a saída de bola, o Ítalo, pega ali o goleirão do Olímpico, por enquanto está lá, 0x0 Bebeto Oliveira, 0x0 até então, um placar magro, meu querido Aldair, meu amigo também, lá, o Jajai, enfim, lá, curtindo uma madense, o Jajai, né rapaz, é rapaz, está lá, mandando um forte abraço para ele, viu, lá vem o Luciano, bola, lá vem o Dragão, Luciano na bola por ali, tentando o Tiquinho, que dominou, segurou, ele já virando, buscando no meio, tentando o Luciano, a bola brigada por aqui, recuperou a equipe da Barra, a bola está com ele, com o Léo Bibi, Léo Bibi na bola, brigou por ali no meio, falta em cima dele, é falta em cima do Léo Bibi, é falta em cima do jogador da Barra, por enquanto está lá, galera, 0x0 no placar, 0 para o Dragão, 0 também para a equipe da Barra, alô, Genilso dos Santos, estamos juntos, meu irmão, brigadão, alô, Carlos, Carlos de Géu, Jesus, estamos colados, Cleitinho, meu brother, Ana Paula, aquele abraço, a bola vem por ali, lá vem a equipe da Barra, a bola trabalhada na ponta direita, a bola está com ele, com o Edson, cruzou na área direita, a bola vai para fora, pintava a bola, ali a equipe da Barra, vai para fora, o goleirão, Italo só acompanhou, Bebeto Oliveira. Isso mesmo, Vulcão, aos 24 do primeiro tempo, diga-se de passagem, as duas equipes aí, tentando chegar, né, ao primeiro gol, me parece que é tempo técnico ali, é, Vulcão? É, Bebeto Oliveira, tempo técnico, aqui está o Cleitinho, rapaz, melhor narração, manda um beijo aí, para o meu amor, Ana Paula, nossa senhora parecida, alô Cleitinho, meu brother, aquele abraço, aquele abraço aí, viu, aí está indo um beijo aí, de Cleitinho para Ana Paula, viu, é, corações apaixonados aqui, viu, Bebeto Oliveira? Verdade sim, verdade verdadeira, é o amor, né, diga-se de passagem, então está aí, né, ressaltando aí, que até então, é, o América de Pedrinhas vence o Maruinense por 1 a 0, a equipe do Carmópolis vence em Porta Folha, o Guarani por 1 a 0 também, e aqui, 0 lá, 0 cá, 0 a 0, tempo técnico, para a galera tomar aquela velha água, como o Aldair falou agora há pouco, o Vulcão, o sol está castigando, né, ou seja, é bom sim tomar água para refrescar, e com certeza absoluta, voltar para o retorno aí do tempo técnico, com um pique total, e até então, o Olímpico tenta de um lado, a equipe do Barra também, e é um outro jogo que foi na Barra dos Coqueiros, para quem achava, viu, o Vulcão, que ia ser um jogo fácil, porque foi 3 a 0 lá, aqui, está 0 a 0, Olímpico bem, Barra também, mas até então, para a alegria da galera, porque gosta de gol, e gol é festa, o gol não apareceu, arbitragem ali, em nome do árbitro Diego Messias, conversa com o quarteto, e claro, muito bem, obrigado até então, arbitragem na tarde de hoje, meu querido Vulcão, mandar um forte abraço aí, ao ilustre ali da Federação Tarripana, aquele abraço, viu, isso mesmo, um forte abraço, salve, salve, viu, Deus abençoe, bom trabalho, enfim, então vamos aguardar, o retorno aí do jogo, para a gente, com certeza, a sua voz, é a minha voz, e quem sabe, Vulcão, você não grita o gol, porque gol é festa, e claro, o futebol é paixão de brasileiros, Bebeto Oliveira, mandando um abraço a toda a galera que está entrando na nossa live aí, a galera se inscreve, solta o like, compartilha aí nossa live, para chegar mais pessoas, né, mandar aquele abraço, Sandriele Oliveira, Rony César, o mamão, aquele abraço, ligado no Kik Sport, ao Murilo, rapaz, manda aquela lua, o Tony do Gipe, já mandamos aqui, José Domingos, Cleitinho, meu brother, Carlos Jesus, Genilso dos Santos, a galera vai entrar no nosso chat aí, mandando mensagem, viu, Bebeto Oliveira? manda um salve aí, um boa tarde ao nosso amigo Sertão, né, Sertão, que marcando presença aqui também na cabine, tá aqui, Bosquinho, não quer pegar o Bosquinho uma palavra rapidinho, Bosquinho? Bosquinho, vem cá, vem pra cá. Nesse tempo técnico, antes do jogo começar rapidinho. Bosquinho, o que falar desse jogo até então, 0 lá, 0K, 0 a 0, pai e bola, o que está achando na sua ótica, ou seja, na sua visão, esse jogo justo na visão do Bosquinho, presidente do Olímpico, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, da King Sport, rapaz, o jogo a gente pensava que ia ser um jogo mais fácil, mas, infelizmente, não tem jogo fácil, né, você está vendo aí a equipe do Barra, dando o maior trabalho, a zaga e o goleiro, né, então é assim, o time agora, provavelmente o professor lá vai conversar com eles, para ver se eles acordam, porque eu acho que o time da gente entrou um pouco, assim, sonolento, né, mas eu creio que agora, nessa parada técnica agora que voltou, eu acho que o time vai dar uma reagida legal, Bosquinho, está aí o Bosquinho, que falou a nossa língua, presidente da equipe do Olímpico, para quem achava que o jogo já estava terminado, já estava acabado, porque foi lá 3x0, nada a ver, o Barra está jogando bem, obrigado, e até então empata, neste primeiro tempo, em tempo técnico, em 0x0, o Vucão, é Bebeto Oliveira, a galera mandando mensagem aqui no nosso canal, viu, vou responder aqui o do Murilo, viu Bebeto Oliveira, o lado esquerdo da defesa do Olímpico, não entrou no jogo ainda, a equipe do Barra está atacando muito, justamente pelo lado esquerdo, você concorda Bebeto Oliveira? Sim, com certeza, não tira uma só vírgula, e hoje, diga-se de passagem, o Olímpico até então, não embalou, não acordou, na partida, em especial, esse lado aí, que o torcedor frisou. Hélio Alves, Costa também, mais uma mensagem dele, o jogo já vai começar, falou, sou de Itabaianinha, moro em São Paulo, estou assistindo o jogo do Olímpico, e Bosquinho, meu primo, meu nome é, é o Bebeto Oliveira, começa o jogo, lá vem Barra a bola, a bola trabalhada, mas atrás, com o Felipe Sá, a bola trabalhada lá na frente, brigou, recuperou, olha o Giovani, é com o Jubinha, tentou aqui no Tiquinho, recuperou, lá vem a equipe da Barra, a bola trabalhada na frente, buscava ali por ele, com o Michael, a bola recuperada do Dragão, a bola vem com ele, com o Luciano, já trabalhou lá na esquerda, e o David já foi lá para o lado esquerdo, Bebeto Oliveira, teve a inversão aqui, David na esquerda, e o Tiquinho aqui na direita, viu? É isso que funciona, né amigos, e Aldaí, toda a nossa equipe, Vulcão, é a conversa do treinador, com seus jogadores, com seus comandados, né, teve aí o tempo técnico, e teve aqueles ajustes, ajustes rápidos, que quem sabe até então, dá efeito, mas até então, zero a zero, houve sim essa mudança aí, de jogada, e de claro, equipe fazendo seus efeitos, mas vamos aguardar, viu? Bebeto Oliveira, e vem um projeto aí, do Kingsports, viu? Já estou conversando com o João Baldo Lima, a gente está aí, colado e fechado, nesse novo projeto, lá vem ele, Diego Bola, trabalhou no meio, buscava no Bruninho, providencial, Felipe Saga, a bola tirou, a bola na esquerda, com ele, com o Matheus Petrolina, a galera da 93, também mandando sua mensagem, rapaz, é, Andrei aí, na torcida, por Matheus Petrolina, aquele abraço da galera, que está curtindo a gente, também na 93 Esportes, aquela parceria com, o Kingsports, Bebeto Oliveira. Gente boa e simpática, parceiros aí, 93 Esportes, Itabaiana, aquele abraço, viu? Aproveitando, mandar um forte abraço, ao nosso amigo Pardal, o professor Pardal, o genário, lá da Itabaiana FM, viu? É rapaz, tentava por ali, a equipe da Barra, recuperou Giovanni, trabalhou com ele, com o Jubinha, Jubinha na bola por ali, ele buscava ali no Bruno, e o Bruno dominou, ele ficou caído, ali também está o Davi, o Juizão parou o jogo, Bebeto Oliveira. Parou parando, diga-se de passagem, arbitragem, em nome dele, Diego Messias, o jogo até então, meu querido Vulcão, as equipes, é, reclamando muito, na questão do que se diz, gramado, está castigado, assim, a gente ia perguntar, isso ao Bosquinho, a gente observa daqui, é, ao chute dos jogadores, aquela poeira levanta, enfim, mas, quem sabe, sabe, quem não sabe, aplaude, e de um lado, a equipe do Barra, do outro, o Olímpico, sabe jogar, e vamos aguardar, viu? É galera, a galera que está através do nosso canal aí, King Spots e NN galera, transmissões ao vivo, agora à noite tem mais uma transmissão ao vivo, Copa Aloha, na voz do Vulcão, o homem do Spots vai estar lá juntinho comigo, é a grande final, Avenida vs Lost Air Food 7, vou trazer tudo ao vivo direto do nosso canal também, Bebeto Oliveira, lá vem a equipe da Barra, por enquanto está lá galera, 0x0, a bola trabalhada no meio com ele com o Pablo, dominou, brigou, a bola recupera ali o Giovanni, já trabalhou lá na esquerda com ele com o David, David e bola, ele vai para cima ali do Pato, carregou, costurou, brigou, David e na bola, o Neto está por ali, é para ele, dominou, segurou o Neto, protegeu, recuperou a equipe da Barra, a bola vem na boa, vem na moral, lá vem a Barra, Davi, ele já trabalhou lá com o Pato, o Pato busca lá na ponta direita, tentava no Michel, a bola desvia, pegou por último no Luciano, lateral, Barra Bebeto Oliveira. Isso mesmo, Vulcão, jogador que joga muito na equipe do Barra, apesar que o Chuva está ausente na tarde de hoje, o Pato e o Pablo, ouviu? Isso mesmo, jogadores que fazem a diferença na equipe da Barra, e até então, Barra firme e forte, até então, empatem 0x0, com o Olímpico de Itavelinha, no Seis Domínios. Toda a galera ligadação no King Sports GNN, galera, vai lá, se inscreve, solta o like em nosso canal, é na voz do Vulcão, do homem do esporte, do pequeno polegar, e vem meio que Produções, parceria firmada, lá vem Barra, recuperou, Edson dominou, deixou o Chiquinho no chão, a bola na esquerda, atentava ali o Matheus Petrolina, e aí, garoto, Léo Bibi, de muito longe, a bola vai para fora, Bebeto Oliveira. Léo Bibi chutou, Ítalo acompanhou, e essa foi longe, não teve susto, a equipe do Olímpico em especial, Ítalo goleiro arqueiro, e continua, primeiro tempo em andamento, no placar está lá, quem tem confere, quem não tem, fica sabendo, do Vucão. Zero a zero, lá vem o Dragão, a bola trabalhada com ele, com o Chiquitique na bola, cruza na área, a bola explode, ali na marcação do Davi, a bola sobrou com ele, com o Chiquitique na bola, dominou, trabalhou no meio com ele, com o Bruninho, ajeitou, é com o Jubi, é desviada, a bola pega na mão do goleirão, a disso, segura firme o goleirão da Barra, Bebeto. Isso mesmo, é a tentativa da equipe do Olímpico, tentando aí fazer, para a alegria da galera, o seu primeiro gol, mas até então, zero a zero, o Vucão. Zero a zero, lá vem o Dragão, a galera, o canal do Dragão da Zona Sul, o canal do nosso Olímpico, é aqui, King Sports e NN, parceria mais firmada do que nunca, com o Dragão da Zona Sul, lá vem o Bruninho, cruzou na área, buscava no Chiquitique, a bola interceptada pelo meio, vai sobrando com ele, com o Gilbinho, pode esticar, meu chute, Gilbinha, ele buscou no meio, é com ele, com o Neto, devolveu o Chiquitique, de calcanhar, a bola sobrou, Neto, daí Neto, para fora, para fora, para o Betão, Neto, no chute, rasteiro, o goleiro observou, ela passou, para a alegria da galera, que já gritava, o gol, mas até então, no placar, está lá, Vulcão, Vulcão de Balita Beninha, manda um salve aí, para o Vulcão de Sergipe, do Brasil, Messias Santos, gente da gente. Aquele abraço, Messias Santos, eu falei ontem no podcast de Anderson Cavalho, Bebeto Oliveira, me batizou como Vulcão de Itabaianinha, em homenagem, ao Vulcão do Brasil, ao Messias Bebeto Oliveira. Santos, alô Messias Santos, aquele abraço, é com você vulcão. É galera, lá vem o Dragão da Zona Sul, a bola trabalhada com ele, com o Bruninho, Bruninho bola, volta mais atrás, a bola está com ele com o Davi, Davi na bola, buscando ali mais atrás, com o Giovani, ele dominou o zagueirão do Dragão, a bola na frente, soltou a pancada, recuperou por ali com ele com o Davi, lá vem a equipe da Barra, tentou no Edson, ele dominou, gingou e girou para cima do Davi, sofre a falta, é, falta a favor da Barra, Bebeto. Parou, parou na arbitragem, exatamente, o Edson reclamando com a arbitragem, porque tinha autorizado, segundo o mesmo, mas ele ainda não autorizou oficialmente, falta, falta para a equipe da Barra, na cobrança, Davi, número 5, Vulcão. É aquele abraço a Hélio, rapaz, é Bosquinho, né, João Bosco, meus padrinhos, aquele abraço, viu, Hélio, que está de São Paulo, curtindo o King Sports NNN, Bebeto. Mandando um forte abraço também, aos nossos apoiadores, nossos colaboradores, na tarde de hoje, Vulcão, repito, alô Messias Santos, Vulcão do Brasil, o seu xaraque, Vulcão de Aldaí, Vulcão de Tabelinha, Aldaí Santos, manda um abraço. É, rapaz, é, escanteio a favor da equipe da Barra, Bebeto Oliveira, Matheus Petrolina na cobrança, lá vem Barra Matheus Petrolina, a bola já foi autorizado, ele cruzou na área, passou ali pelo Davi, a bola vai sobrando com ele com o Bruninho, tentou ligar ali no Neto, a bola está viva, Bruninho vai brigando, brigou por ali, a bola vai sobrando com a Barra, tentou ali o Pabllo, faz a falta, a falta a favor da equipe do Dragão, Bebeto Oliveira. Parou parando a arbitragem, para a equipe do Olímpico, falta marcada aos 35 do primeiro tempo, eu disse 35, bola rolando, Vulcão, Olímpico bola. Lá vem o Dragão, a bola está com ele com o David, David na bola por ali, trabalhou no meio, buscando com ele com o Bruninho, tentou no Jubinha, recuperou a equipe da Barra, com ele com o Davi, a bola vai sobrando com o Giovani, aqui no campo de defesa, a equipe do Dragão, Giovani na bola, trabalha no meio com ele com o Pedro, Pedro na bola por ali, ele dominou, levanta a cabeça, gingou, trabalha mais atrás, com ele com o Giovani, Giovani na bola por ali, já dá pancada, buscando na frente, com ele com o Tiquinho, Tiquinho na bola, dominou, segurou lá, Tiquinho na bola, já virou lá na ponta esquerda, buscando com ele com o David, David dominou, vai encarar a marcação, vai para cima do Pato, gingou, cabe o chute, David na bola, explode na marcação, vai sobrando no meio com o Pedro, ele dominou, segurou, gingou, ainda Pedro, bola trabalha no meio, buscando no Bruninho, trabalhando, buscando ali no David, David, bola buscando o Luciano, na ponta esquerda, lá vem o Dragão, Luciano cruzou na área, Neto, pega disso, pega o goleiro da Barra, Bebetão! Isso mesmo, que tabelinha esperta do Olímpico, finalização dele, Neto, artilheiro, ele é disso, parou parando, ou seja, o que seria o primeiro gol da equipe do Olímpico, o Vulcão, está lá, está lá o corpo incendido no chão, é atleta da equipe, do Barra, parou parando, falta, Barra bola, mas que jogada eclética, que jogada, ou seja, de campeão, que tabelinha esperta, isso mesmo, na finalização, ele Neto, goleiro da Dilso, parou parando, e garantindo até então, o celular 0k, 0 a 0, o Vulcão! É, Bebeto Oliveira, mandando aquele abraço a toda a galera, que está curtindo aí o nosso canal, King Sports de NN, aquele abraço, galera, vai lá, se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram, arroba King Sports de NN, vem junto com o Vulcão, e com o Homem do Esporte, galera, hoje tem grande final, da Copa Aloha, só site de transmissão, ao vivo, direto do nosso canal, no YouTube, lá vem o Dragão da Zona, sucou ele com o Tiquinho, na bola por ali, Edson brigou, recuperou, lá vem a barra com Edson, bola botou na frente, barra a bola, vem na ponta esquerda, vai pra cima do Davi, Edson, bola vai encarar, marcação 2, tentou passar o Davi, recuperou, o zagueiro do Dragão tirou, a bola girada na frente, a bola cortada por ali com o Davi, recuperou, lá vem a equipe da barra, vem com ele com o Lebebi, trabalhou no meio, a bola buscada, Gustavo trabalhando, buscando, tentou no prablo, chegou por ali, Jubinha, a bola brigada, vai sobrando a equipe da barra, dominou o Pato, ele segurou, gingou, trabalhou mais atrás da bola, tá com ele com o Davi, Davi na bola por ali, ele já virou, buscando lá na ponta direita, ele tentou no Gustavo, nas mãos do goleirão Ítalo Bebeto. Observação aqui, viu, Vulcão e amigos, observação, essa que eu faço em particular, o 9 da equipe do Barra, é o Edson, que é carinhosamente conhecido por Negueba. Negueba, rapaz, a ideia já muda, Neto, é pra fazer Neto! É do Dragão! É do Olímpico! Neto, 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 Bebeto Oliveira! E uma linda jogada, Vulcão, da equipe do Dragão Olímpico, firme e forte no ataque, ele, o matador, ele, Neto, sempre ele, abrindo pra cá, agora, na Jaula do Dragão, Olímpico da frente, bonito, tem um, Barra, não tem nada, Vulcão! Com Neto em campo, não tem placar em branco, é caixa, Neto, Neto, faz um a zero pro Dragão da Zona Sul! Um a zero o Dragão, galera, com direito ao Pequeno Polegar, rapaz, Pequeno Polegar, que tá junto com a gente, também, nos comentários, rapaz, ele tá meio tímido aqui, meu Beto Oliveira, mas tá ao nosso lado, Lá vem ele, Matheus Petrolin no bola, ele trabalhou no Negueba, tira por ali o Diego, Bebeto! Isso mesmo, a local, aquele abraço, marcando presença, torcedor nato, da equipe do Olímpico! É, rapaz, lá vem a equipe da Barra com ele, com o Negueba, Bebeto Oliveira, que é o Edson, né? Isso mesmo, peguei informações ali, que carinhosamente é conhecido, Edson por Negueba, grande jogador da equipe, do Barra, e no placar tá lá, quem tem confere, quem não tem, fica sabendo, lateral, vulcão! O Olímpico tem um gol do artilheiro Neto, o Barra não tem nada, galera, primeiro tempo do jogão, aqui no Solzão, mais classificado do que nunca, chegando mais forte do que nunca, na grande semifinal da Série A2, lá vem o Dragão, a bola cortada com o Luciano, o Jubinha tentou a ligação direta, buscando no Neto, cortou por ali o Felipe Saga, a bola trabalhada aqui na esquerda, no campo de defesa com ele, com o Davi, dominou o zagueirão da equipe da Barra, Davi na bola, ele já trabalhando, buscando lá na direita, lá vem a equipe Barra, lá vem Barra, a bola por ali com ele com o Guilherme, a bola antecipada, a equipe do Olímpico recuperou, tá com ele com o Bruninho, Bruninho na bola, pediu ali o Jubinho, ele tentou inverter aqui na ponta direita, buscando no Tiquinho, chega por ali, tira Davi, a bola para a lateral, é lateral, o Dragão Bebeto, lateral já cobrado, o Diego bola, e já com ele, o 10, é com você Bruninho, a bola trabalhada mais atrás, está com ele com o Davi, ele dominou, negueba vem na marcação, a bola chutada lá na frente, tentou ali, ele, o Bruninho, a bola recuperada, lá vem o Dragão com ele com o Jubinha, o Jubinha dominou, levantou a cabeça, dá o tapa, buscou no Neto, a bola vai nas mãos do goleirão, Adilson, Barra, Adilson, que já teve, repito, passagens pelo Olímpico, Alô Guilherme, aquele abraço, nosso Olímpico de Itabaianinha, a galera mandando, suas mensagens aqui no chat do King Sport, a bola está com ele, com o Pedro, posição irregular, Bebeto Oliveira, já não valia mais nada, segundo a arbitragem, marcou impedimento, ou seja, já já cobrado, pela equipe do Barra, e no placar está lá, quem tem confere, quem não tem, fica sabendo, o Vulcão, é Bebeto Oliveira, o Olímpico tem um gol do Neto, o Barra não tem nada, o Dragão vai chegando mais forte do que nunca, para disputar as semifinais, Bebeto Oliveira, passa um ou dois para a Série A, Bebeto? Dois, Vulcão! É, rapaz, então falta apenas dois jogos, para o nosso Dragão chegar a volta. hoje, que vem aí as semifinais, três jogos com o de hoje, Vulcão. É, Bebeto Oliveira, o Dragão mais firme do que nunca, vencendo o jogo, galera, por enquanto está lá, 1x0, gol do Neto, lá vem a equipe da Barra, Bebeto. O que a gente quer é o seguinte, né Vulcão, é o Olímpico na elite do futebol sergipano, de onde não deveria ter saído, com todo respeito a todas as equipes, e lhe confesso, quando eu falo assim, essa de hoje, e as semifinais passando, primeira e segunda partida, aí sim, vice ou campeão, o que importa é, está na primeira onda, viu? Mas campeão, pode ser sim. Lá vem David de bolo, o Neto passou, é para ele, para o Neto, já fez o hoje, ele dominou, trabalhou mais atrás, Luciano tentou, domina a bola, escapou. Então a galera ligadaço com a gente, no King Sports, e na nossa parceria firmada e fechada, com o Dragão da Zona Sul, com o nosso Olímpico, é a parceria, Olímpico e King Sports, esse é o canal do Dragão da Zona Sul, Bebeto Oliveira. Verdade sim, verdade, verdadeira, e querendo parabenizar aqui, tanto o elenco do Olímpico, como também a sua comissão técnica, em nome dele, professor Edmilson, aquele abraço, bacana de se ver, Olímpico, para frente Olímpico. 1 a 0 para o Dragão, 1 a 0 para o Olímpico, o gol foi dele, do Neto, rapaz, artilheiro, é, caiu no pé do homem, ele faz, já tinha tentado na primeira, o goleirão pegou, na segunda não teve perdão, Bebeto. O Neto é o Neto, quando ele quer, quer, quando não quer, com certeza absoluta, ele passa para o seu amigo, ou parceiro, e o cara faz o placar. 1 a 0, o Dragão, galera, a bola jogada na área, lá vem o Barra, tentava por ali o Felipe, a bola vai sobrando com o Davi, e vai saindo em lateral, o Dragão, Bebeto. Isso mesmo, o Vulcão, primeiro tempo, já chegando aí, o seu término final, e com certeza absoluta, vem a volta do segundo tempo, e aí, o Vulcão, eu gosto quando o Olímpico, joga da forma que vai jogar o segundo tempo, porque para quem conhece o Sozão, joga com a sua torcida, o Vulcão. Lá vem Ítalo, vacilou, recuperou, ele aí a Barra, a bola trabalhada no meio, recuperou ali, Pedro, vai sobrando com ele, com o Michel, ele dominou, lá vem a equipe da Barra, segurou lá na ponta esquerda, trabalhou com ele com o Pato, Pato, bola direta, a bola explode no Giovanni, o Lockdown ali, Bebeto Oliveira, Bruninho, bola caiu, não foi nada, lá vem a equipe da Barra, a bola trabalhada, vem no meio, vem buscando por ali, vem com ele, com o Léo Bibi, daí a bola vai para fora, não, garotinho, não é assim, Bebeto Oliveira. Isso mesmo, o Léo Bibi chutou, ela passou longe do gol do Ítalo, que observou ela passar, e garantindo até então, o 1 a 0 Dragão Olímpico, é a Série A2, a segunda divisão, que pede passagem, na 93, e claro, com certeza, a luta no King Sports, dois minutos e acréscimo no vulcão. Dois minutos para acabar o primeiro tempo, galera, o Neto fez o gol, daqui a pouquinho, a gente vai para a parte final do jogo, não é Bebeto Oliveira? O segundo tempo do jogão. O segundo tempo, eu repito, promete vulcão, para quem conhece o Sousão, a Jaula do Dragão, vai jogar o Olímpico com a sua torcida, a favor, porque é empurrada com a massa vulcão. Bebeto Oliveira e o Guilherme dos Santos, mandou aquela mensagem, você que é daquele tempo mais velhinho, você já tem quase 180, ainda estou com meus 17 anos, o Guilherme mandou aqui Bebeto, o Olímpico fez um timaço em 90, subimos campeão invicto, decisão com o Riachuelo, lá no campo deles, Bebeto Oliveira. É, rapaz, onde tinha o Paulinho, viu, Paulinho, camiseta de número 10, na equipe do Riachuelo, que jogava muito o Paulinho, viu, e quem não lembra, né, do nosso simpático Chica Macaca, que jogava também lá no Riachuelo, isso mesmo, então, o futebol sergipano, é também, paixão de brasileiro, o Vulcão. É, galera, eu que fiz a postagem durante essa semana, né, a galera botou, eu não lembro quem foi, Jabal do Lima, se eu puder lembrar lá, que postou no grupo do Dragão, a foto da equipe campeã de 90, Bebeto Oliveira. Ok, garoto, manda um salve aí, ao nosso amigo Jean, Jean Monteiro, né, para não falhar, Jean Monteiro, que é irmão do nosso amigo, ele, o simpático, sabe quem? Quem, Bebeto Oliveira? Jean Monteiro, é do Rogério Monteiro, rapaz. Aquilo abraço ao Rogério, alô Jean, aquele abraço ao Rogério, Jabal do Lima está aqui, viu Rogério? Lá vem Barra, a bola está com ele com o Guilherme, Guilherme e Bola trabalhando, buscando ali no meio, com ele com o Pablo, buscou no Michel, ele dominou, vai encarar a marcação, busca no Pato, o Pato devolveu, buscou com ele com o Michel, lá vem Barra, cruzou na área, só acompanhou o Diego, a bola passa, é tiro de meta, Dragão. Fim de papo, Vulcão, fim de jogo, no primeiro tempo, aqui na Jala do Dragão, ou seja, Olímpico 1, Barra 0, com certeza absoluta, vamos aguardar o início do segundo tempo, porque eu falo a você, Vulcão, e a você que está assistindo a gente, a gente agradece de montão, e também aos nossos apoiadores, que vem aí a volta do segundo tempo, e essa volta, para quem conhece, repito, o Souzão, joga o Olímpico com a sua torcida, e eu gosto demais da conta, viu Vulcão? Na época de torcedor, eu me empolgava com o Olímpico, jogando com a sua torcida, maciçamente, ou seja, vem a volta aí, do segundo tempo, e com certeza absoluta, vai voltar o Olímpico, empolgante, e claro, absolutamente falando, vem com pique total, Vulcão, fim de papo, voltamos já, com claro, o segundo tempo, primeiro tempo, já foi, Olímpico 1, claro, a equipe do Barra, não tem nada, mas tem cara, força e determinação, viu Vulcão? A torcida aqui chegou, só está escaldando, mas a torcida veio para o estádio, viu? Então galera, daqui a pouquinho a gente volta, com o segundo tempo, galera, fica aí com nossos corpos, e aí, socorro, eu vou te dar uma combina, vamos só, devem ter um red Mercury, até que sim, eu vou te dar uma boa coisa, da primaver, c accurate, né, Putin vai te dar uma boa coisa, A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchiquinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E escanteio Legenda Adriana Zanotto 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 Matheus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto